Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu sou a morte Mais ou menos isso, eu não sou bem a morte, né? Eu sou a pessoa aí que decide quem vai pro inferno e quem vai pro incel Esse é o Dev, esse é o Beast Dev e eu vou começar aqui a jogar pra vocês, a gente vai ter um save que eu comecei Mas a gente vai começar um do zero pra vocês verem, não tem muito segredo, né? A morte está aí, ó Nós somos esse bichinho muito simpático, muito bonitinho, muito arrumadinho que está aí E ele é tipo, mano, eles chamam ele de, puta, eu não lembro, mas é tipo morte, mas não é bem a morte Porque a gente não é a morte, porque a morte, até onde eu entendo, é o cara que vem no planeta, né? Aí ele, tipo, busca a alma da pessoa que morreu, é isso, né? Então a gente não é a morte, a gente é tipo, porra, não sei, gente, a gente é o porteiro do céu e do inferno, né? A morte tenta ir na geladeira, não tem nada pra comer, a gente não ficou com fome Então ela decide, né? Ela viu que ela deve estar fazendo, então ela decide ligar para pedir comida, né? Ou seja, esse jogo é nem para pedir um iFood, né? Aí o iFood de telefone, olha, comida igual dinheiro A gente fala, demorou, comida igual dinheiro Como a gente quer dinheiro? Dinheiro igual trabalho, certo? Então a gente fala, demorou, vamos trabalhar, é nóis E aí a gente recebe, então, uma oferta de emprego, né, jovens? E aí é a hora, e isso que é mais legal, porque esse jogo é muito complexo, vocês vão ver Bem-vindo ao Apocalipse, Inky, Reaper, ó, Reaper, né? Fica, sei lá, ceifador, não sei Eu sou seu superior, agora pare de enrolar e vá trabalhar Então esse aqui é meu chefe, né? E aqui são os deuses que eu posso trabalhar, tá? No caso, a gente clica no nosso calendário, aí tem dia 1 e a gente vai embora Então é o seguinte, nosso primeiro dia é uma tarefa muito simples Eu não vou conseguir estragar Demônios vão para o inferno, pessoas vão para o céu, tá? Resumidamente é isso Então, por exemplo, essa pessoa que vai para o céu, esse vai para o céu Esse vai para o inferno, que é o demônio Demônio Céu Demônio Olha o demônio do Einstein Super-homem Tem muito meme Mandei uma moça errada para o inferno Ok Quanto mais rápido você faz isso, melhor, certo? Esse é o primeiro mapa Esse mapa é tranquilo ainda Eu pensei ali, eu mandei uma game para o lugar certo Então beleza, por enquanto está tranquilo Eu errei 1, mas acontece Beleza, a gente concluiu a primeira missão Não foi tão difícil Se eu baixar um pouco mais o jogo, porque está muito alto, né? Então vamos embora Então a gente tirou nota A Ok, poderia ter ido melhor, mas vamos embora Primeiro dia de trabalho foi tudo bem A gente tem alguns bônus para comprar Então eu vou, por exemplo, depositar 5 caveiras Se eu ganhar, eu ganho 5 de bônus E aí eu posso cometer um erro, mas eu vou ignorar Então, segundo dia E agora tem um desafio novo Então agora todo mundo que tiver um chifre, né? Eu tenho que mandar para o inferno, tá? Então vamos lá Então, ó, eu tenho que mandar demônios e pessoas com chifre Para o inferno Você vai 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 para o inferno Inferno É pau ler o jogo, né, mano? Ele dá o no bracinho dele, né? É muito bonito Você vai para o inferno, amigo Você não me engana Você não me engana, Einstein Ó o Jack Saber Você vai para o céu Você vai para o céu Inferno Beleza, mano O desafio vai aumentando com o tempo, tá ligado? Porque além de ficar mais difícil Vai adicionando mais detalhes para eu observar, né? E cada vez que eu erro, eu estrago um dos Vou dar um carro para o lugar errado Beleza, trabalho feio Excelente trabalho E a gente conseguiu aí fazer com o tempo bom Eu errei um Não tem problema Deixa eu só ver se tem um dos outros Carne fresca Beleza, ninguém mais quer trabalhar comigo Ah, então beleza, ó Então a gente pode trabalhar um dia Para esse outro bicho aqui, ó Então vambora Ah, eu posso fazer o reparo E aí vai consertar o meu elevador Eu posso nível A 30 segundos mais longo Não preciso, vambora Terceiro dia de trabalho E agora Hoje as pessoas começaram a usar armas Então se a pessoa chegar aqui usando uma arma Eu tenho que mandar Para o inferno Então você, por exemplo, pode vir aqui Você pode vir Você vai para o inferno Opa, não me senti errado Você vai para o inferno Você vai para o inferno Você vai para uma arma Você vai para o céu Beleza, mano Não tem muito segredo, né? Tudo certinho Olha aí, mano Eu sou muito monstro Beleza, esse aí estava com sua arma de luz Deu para entender mais um mapa, né? Foi tranquilo também Vamos para o próximo Aprendiz Júnior Eu fui promovido para aprendiz Ok, então subimos de carga Dentro da nossa empresa do inferno Então agora eu volto a trabalhar Nosso brother aqui Beleza, então Agora começam as pragas Bom Vamos aí, vai Porque pragas vão me atrapalhar, né, velho Então, beleza Eu gastei algumas caveiras Para a gente garantir pontuação Eu não vou colocar reparo Nem... Ah, espelho é muito difícil Eu vou evitar o espelho Porque ele inverte o lado das paradas, né? Bom, agora a gente tem Pessoas que chegam sujas de sangue, tá? Então, isso quer dizer que elas mataram alguém Que elas aprontaram Então, por exemplo Esse cara tem chifre Esse aqui está suave Esse aqui tem arma É agora que fica difícil, mano Chifrinho Está suave Sujo de sangue Olha aí Tem que prestar muita atenção, brother Nossa, quase errei Death Inferno 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 Olha É cada vez mais difícil, mano Pior que a gente não quer mandar ninguém para o lugar errado, né? Sujezéia Ah, eu mandei Enganei, enganei, enganei Caraca, que merda, né, mano? Beleza, acabamos Eu errei um só O que vai prejudicar um pouquinho a minha nota Mas tudo bem Então aqui a gente volta trabalhar Ai, meu Deus Tá Eu não vou ajudar porque eu não tenho dinheiro Então a gente vai se ferrar dessa aí sozinho mesmo Vambora Cada cliente tem um recurso a menos Grande perdão Posso comprar Se você cometer um erro pela primeira vez Será perdoado Não, vambora, vai Quinto dia Só anotar, mano Eu sou um belo reaper Tá, então Agora vem chapéus, né? Por quê? Porque o chapéu Podem servir para esconder chifres Então se alguém chegar aqui Chapéu A gente vai mandar para o inferno, né? Inferno Então a gente mantém o nosso padrão Só que os caras de chapéu agora também, entendeu? A gente não quer cara de chapéu indo para o céu Porque eles podem estar escondendo alguma coisa Peraí, por enquanto Ai, meu Deus do céu Meu jogo travou Peraí Você vai para lá Você vai para o inferno Pede chifre O chifre é difícil de ver, mano Tem que precisar de atenção, velho Arma afiada Descer para o céu Descer para o céu 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 Certo Nossa, velho Oxe, por que eu errei? Pô, eu errei alguma coisa ali, mano Eu ia tirar, tipo Porra, tudo bem, acontece Vamos bem de novo Fomos promovidos novamente De aprendiz para aprendiz sênior E a parada vai cada vez escutando Mas, ih, tem jogo para esse cara aqui, velho Eu vou aceitar, né Que ele me paga melhor Vambora Nevoeiro dissipa mais devagar Eu vou evitar isso aqui Porque é baratinho Eu prefiro evitar Esses bagulhos atrapalham demais, velho Eu não vou pegar perdão, não Vambora Hoje é um dos dias mais sangrentes A tanto sangue, então Você deve olhar em todo lugar Até mesmo nos pés Possas de sangue São um sinal claro De suas más intenções Então o inferno é o lugar deles Beleza Além disso, prepara-se para Inesperadas catástrofes Ao limite de tempo Você vai descobrir Beleza O chapéu vai embora Você vai pro céu Você vai pro céu O chapéu vai embora Pro céu Arma Demônio Céu Sujo Beleza, mano É só manter o raciocínio rolando Arma Eita, catástrofe Ok, rolou uma catástrofe E agora tem que ficar ligeiro Ih, loucos Um monte de gente louca vai morrer Tem que ficar de ouro Porque nem todo louco que morre É culpado, né Beleza Conseguindo sobreviver a catástrofe Beleza Mandamos benzaço, velho Benzaço Foi muito nice Ih, ó Novos clientes Beleza Agora o pessoal do manicômio Vai começar a vir também Pra decidir se eu mando eles Pro inferno ou pro céu, né Então, beleza Por enquanto tá tudo certo Vamos pra mais um dia Não vou comprar boost Vamos manter Seu primeiro fim de semana, Ripper Embora você trabalhe no fim de semana Hoje nós temos uma surpresa pra você Um dia temático O seu conhecimento acumulado Habitantes do Antigo Egito Ok Ok, é só egípcios agora Você tá limpa Você tá limpo Você tá limpo Você tá limpo Você tem chapéu Você tá limpo Você tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpa a múmia Caraca, velho A galera do Egito Opa, chapéu e tchau Arco, tchau Sangue no chão, tchau Tá limpo, rá Chapéu e arma Sangue no chão Tá limpo Beleza, mano Ó, tamo pegando Tamo indo bem Onde é um cara com chapéu Ah, e um cara com sangue no chão Chifre Sangue Chapéu Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Beleza Erramos dois Erramos dois Mas tá bom Acho que deu pra chamar a nota Beleza, nota A Tá tranquilo, velho E fomos pro ouvir Chegamos ao nível detetive, jovens Oh, louco E novos clientes agora Os egípcios também vão vir Me visitar Quando eu for decidir o destino deles Né, se morrem ou se vivem Ah, é difícil É o que ele tem essa bolota na cabeça Eu perdi muito peso Não posso continuar trabalhando Preciso de um refresco Tenho uma oferta pra você Trabalha no próximo dia pra mim Amanhã eu vou recompensá-lo Beleza, vambora Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar a comprar comida Sem desastres no nível Puta, eu vou comprar É muito baratinho Não ter desastres vai ser mó bom Vai E agora? Seu primeiro aqui Semana acabou Seu primeiro nós abrimos o purgatório Ok Na verdade estava fechado para reparos Por isso é apenas uma coincidência Nosso purgatório é para os pecadores Que perceberam seus erros em vida De agora em diante Se o sangue sobre os pés do seu cliente Pode ser levado como pecado Pode ser lavado como pecado Ele envia o cliente para o purgatório Beleza Se embora Ó, o meu quase esqueci Talvez você tenha notado Que às vezes você tem mais skills É a sua intuição Se você enviar um cliente sem manipulações Você conseguirá um skill adicional Beleza Ó, esse cara por exemplo Tá de chapéu Ué Vai estar de chapéu Ué Não estou entendendo Ah, beleza Entendi Beleza Tá salvo Você vai para o inferno E daí chapéu Fiquei na dúvida Porra Se tem sangue no chão É purgatório Ok Qualquer situação Se tem sangue no chão É purgatório Eu quebrei o elevador Eu falhei, mano Eu falhei miseravelmente Porque eu não entendi agora O sangue no chão Eu não Eu não entendi, velho Eu não sei o que é Mas eu vou pagar Vai, já me confundi Vamos mais uma vez, mano Vou tirar esse desastre aqui Pô, é muito difícil, velho Nós temos tudo para ajudar As purgaturas na sua vida Após a morte As pessoas aqui que estão com sangue Podem ser lavadas apenas pelo sangue Mas vamos dar eles uma chance Se o sangue pode ser removido Do cliente Envio para o purgatório Purgatório Erro O que é isso aqui, gente? O telefone está tocando Puta vida Para de ligar Aqui está a decisão Peidou alto Manteve a arma Perdeu o interesse Acho que deveria Pode mandar Puta vida Tá Ficou difícil Ficou muito difícil, velho Eu já me ferrei duas vezes Eu vou tentar uma última vez Vou ter que ligar o telefone Porque me atrapalhou Vambora As armas nem sempre são prejudiciais, Reaper Às vezes seu efeito não é tão claro Como pode parecer à primeira vista Jogar em diante de qualquer pessoa Forte o suficiente Para soltar uma arma Deve ser enviada para o purgatório Vai em frente, Reaper Meu Deus Eu não aprendi a jogar Chegou no ponto que eu não sei mais o que fazer Eu estou muito perdido E eu vou terminar por aqui Esse é o jogo Você manda as pessoas para o céu para o inferno Eu não entendi o que eu estou fazendo de errado Eu preciso voltar e ler de novo Mas eu espero que vocês tenham gostado Você se toca o dedo nesse like Muito obrigado por terem assistido Um beijinho Até a próxima E valeu